Sem montaria brigando no melee Ai que vergonha A vergonha é da profissão Se fosse o Leonidas tinha caído mas chutando Vamos botar esse cara aqui pra enquanto Adversário mudou de plano, seus inimigos pretendem saquear qualquer povoado que você deixe desprotegido Mas eu já tinha visto Descobrimos guerreiros excepcionais Merópia Arrumores que criaturas femininas com uma reputação estranha habitam esse lugar Elas podem se tornar aliadas formidáveis se despertarmos do interesse delas As arpias não? Ah, arpia também Quanto tempo você vai ficar ferido meu consagrado Um turno? Tempo que ir então Pode se machucar até mais vezes se quiser A câmera virou muito, calma ai Agora só falta você me dar essa cidade aqui, Egameron Você podia me dar ela né Afinal eu que vim aqui cuidar de todos esses problemas aqui Ah, foda que ele vai querer uma região minha Pô, tem uma região ali que eu não quero Que é a... Se bem que eu posso pedir só dele também E pagar por isso né Mas se tivesse essa cidade de Kells aqui Eu não teria interesse nela Não, tem interesse nela, tem alimento Ah... Tá, eu vou pegar Melos Vamos lá Melos Máquina sendo máquina Vai ficar com essa merda aí e engole essa cidade Um cara chato Tinha que ser irmão Vamos fazer guerra Vamos fazer guerra A vitória se espera Tinha que ser irmão Tinha que ser irmão Tinha que ser irmão Tinha que ser irmão Qual é o Warhammer? Mano, você não precisa nem me perguntar isso Parece que nem me conhece É brincadeira um negócio desse né Quanto que é pegar os gigantes pelo global? Dois turnos Eu tenho interesse nos gigantes lanceiros de armadura 1600 Vou pegar dois, foda-se É isso Gigantes lanceiros de armadura É isso aí mano Os olhos do Kratos aqui É bruto Tem que mandar o Netplomacir primeiro Ou ele não quer dar mesmo Eu fui Netplomacir Eu ofereci recurso e não quis me dar Mão de vaca Quero saber Quero saber quem vai atacar O cara que eu pedi lá Do jeito que eu pedi hein velho Aqui tá tudo protegido velho Da melhor forma possível Que deu pra proteger A Guardição é uma bosta Mas Pelo menos os cara Tem vontade de viver E ainda não tem muralha Mesmo com a Guardição Ali de level 2 Que é o que dá pra conseguir No povoado pequeno Mas enfim né Tem até a Pespovoada ali agora Já que eu tô mais ou menos perto E essa facção ela Acho que é isolada né Pelo que eu tinha visto Cadê? Ela tem um aliado Que é os Leõezinhos É verdade Mas com os dois exércitos Eu consigo brigar Mas abertou a provar proposta De recurso pra atualizar ela Não ele atualiza só De você mudar o O número O valor ali embaixo Não mudou quase nada Aquiles atacou o Heitor E venceu Vamos Caralho Só vamos Aquiles Meus cara Ele não destruiu essa facção Que tem a taça ali velho Caralho mano Caralho mano Caralho mano Vai H-Minor Destrua essa galera mano Caralho não destruiu Caralho Agora a gente pergunta nada bicho Caralho Decreto reais otorgados Resiliência Lépida Nossos guerreiros são Lépidos Mas tombam Após um singelo golpe Submetam a usar um rigoroso treinamento Para que ganhe resiliência Aumentou a 15% de defesa corpo a corpo Para toda a infantaria leve Muito legal Todo mundo se movendo aí Para o povoado Menela voltou Só saiu para tomar um ar só Para ter uma coisa Já leu como era treinamento espartano? Não Minha base é o filme 300 Quem é você? Acres Acredito que seja só Seu último exército Para você estar aqui então Definitivamente Seu último exército Você tentou vir me atacar Está se aproximando de mim Tem mais alimento ali para pegar Vai ter guarnição e negócio de alimento Aqui é bronze né Pode ser Eu já peguei a arpia que eu queria É... Então pode tirar Se bem que dá guarnição aqui Esse aqui né Uma arpia na guarnição Seria bem útil Só que eu deixaria de produzir o bronze Que aqui pode ser um povoado Para atrapalhar os meus inimigos Tá, próximo turno seus gigantes estão prontos Aqui mais alguns turnos Para poder recuperar 3 turnos Já daria para pegar Umas unidades melhores também Aqui tem assaltantes com armadura Ganheiros de clava Ganheiros de clava Ganheiros de clava Esses caramossadores pesados Parece interessante também Porque esses lanceiros aqui Eles são muito... Tier baixa velho Pro que eu já posso pegar Tá, decreto real aqui Agora eu vou de... Ih, eu preciso de 5 mil de alimento Fazer esse aqui Esse aqui beneficia infantaria média Tem uma infantaria pesada Que é a que eu tenho praticamente Esse aqui vai dar armadura para todo mundo Esse aqui é bom também Aqui infantaria pesada Tá, corpo a corpo E esse aqui defesa corpo a corpo Top, vamos fazer esses aí então Que é o que eu mais tenho Ah, então é o que tem no filme Até que está fiel O Leonis briga com o lobo Não, não era lobo Era uma pantera Acho que era uma pantera Faz uma guarnição foda-se aí vai Mais importante Embora a satisfação vai ficar meio zoada Quando a gente sair Vai ficar bem zoada Mas finalmente a gente vai ter Algumas rebeliões aí Importante era destruir esses caras aqui E tem outro que eu estou em guerra agora Que é... Muita gente que eu estou em guerra Mas enfim Axe vai morrer Esse aqui também Esse aqui está muito longe Então não tem muito o que eu posso fazer Agora o Heitor Eu realmente queria começar a machucar a facção dele Cadê meu espião que estava aqui? Vou subir ali que eu quero achar todos esses Heitor Então aí se eu não me engano fica... Aqui Altar de Ares Altar de Ares Sempre bom fazer o Altar de Ares Altar de Ares Eu não achei que a gente abandonou ele Tá, acho que é só passar o turno mesmo Pior que eles estão atacando essa facção Felipe Só que eles só estão pilhando o tempo inteiro Mesmo sem mandar Dez horas e meia de live hein senhores Hoje o bagulho está louco Não esperem que eu faça isso todo dia Não esperem que eu faça isso todo dia Vamos só matar o cara aqui né Tome Tome Só não te dou outra porque a Helena fugiu de casa A facção destruída Mestre da pedra e da madeira Não há fama maior que aquela conquistada por meio de mãos e pés habilidosas Presente em regiões durante a construção de estruturas Reduzir o custo de construção O indivíduo que se identifica Peraí Contagiado por Demeter O indivíduo que se identifica com seu trabalho vive em regogizo Passou tempo em povoados rurais Menos 5% de manutenção e alimentos para todas as unidades Perfeito velho Não podia pedir por um atributo melhor Por favor Tu viu que as sacerdotisas veneram um deus e dão um de graça por turno para aqueles Sim Só que todo turno você perde 10 Então não faz muita diferença E as que eu peguei ainda nem é de Ares Por que não apareceu para ir para o estado de Ares? Aí foi uma bosta Bom Você está pronto para a aventura aqui Agora qual aventura que eu te mando? Porque as cidades do Pares aqui estão muito tentadoras de atacar De verdade Eu tenho um posto de reposição aqui em Troia Seria incrível E eu não vou ganhar nada indo lá para cima agora Então eu devia ter ido para baixo aqui mesmo Bom Então vamos fazer uma troca aí Eu te dou a minha de Hera e a de Zeus E você me dá as duas de Ares Aqui está foda Aqui que eu falei que consegui um negócio de satisfação né Aí fica zero, perfeito Ai Kratos, para onde eu mando você? Opa Quem é você? Argus? Não, Argus a gente está vendo Aqui a espada aparece e o dedo já coça já Agamemnon Olha o seguinte Estou a esse cara aqui Por favor Ele só tem uma cidade Dardânia Dardânia Tinha uma cidade aqui perto Mas está longe para caramba também Agora o Heitor está muito pronto O Heitor invadiu a gente antes de a gente invadir ele Porque ele tem cidade aqui do lado já Aqui olha Aqui olha Chega a guerra de Troia, não a guerra da Grécia Então... Pode atacar aí o cara aí gente Fica acanhado não O Menelaus da Lua da Grécia Bom, eu realmente precisava pegar essa cidade daqui Tem uma guarnição de 15 malandrilssons Vamos lá dar um bisu Deixava ser mais dois turnos aí Menelaus Não sei você ir para lá também Porque eu vou precisar de dois exércitos lá Vou ter que brigar com duas facções ao mesmo tempo Isso não vai ser legal Aqui eu tenho que colocar a guarnição Através de pedra Porque... Essa facção construtiva vem para cima da gente Quando a gente atacar eles Eles tem bastante povoado aqui As duas Sério Essa facção que eu tenho que atacar Tem muito povoado cara É a mesma né Ah não é diferente Uff Rapaz Achei que ele deu um gelo aqui Eu vivo por isso Só troca se tu construir o templo de Afrodite Não Não existe isso aqui Eu sei que as guerras também podem ser Eu aceito 1.500 de alimento Eu te dou... Duzentão Duzento e cinquenta Duzento e setenta Trezentos Um pouco mais 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 Tentar falar com as amazonas Tipo assim Elas estão com alinhadas com o Heitor Já velho Desde o começo da campanha Não sou o Heitor Não sou o Heitor Não sou o Heitor Na verdade Elas não estão mais Ajeitando esse Heitor Mas elas estão de alinhada com a facção que eu vou ter que atacar Essa T-Triope aqui Terepleus Caçando comida pra economizar comida velho Exatamente É o jeito né Fazer o que Passamos o turno O Heitor está perdendo força hein Acho que o Akili está dando uma dor de cabeça pra ele Vai H-Menon Vai H-Menon Vai H-Menon Vai H-Menon Vai H-Menon Vai H-Menon Será que ele vai destruir? É igual que apareça um ponto de exclamação vermelho Não De uma decoração de guerra ali Igual do Snake Do Metal Gear Posso estar vendo errado também Porque a parte que mostra a parte de guerra No Warhammer é onde mostra a excelência militar Aí eu confundo Então Eu estou tendo um problema com isso É provavelmente estava vendo errado Eu já vejo de novo então É acho que o Kaminon só cercou a cidade lá Ele não terminou de atacar não Então É 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 Esse aqui é meu ouro Vai me dar alimento Por isso Mano Esse vassalo com 90 mil de alimento Cara 30 mil de madeira Me ensina cara Ele tem uma cidade velho Me ensina Por favor É só isso que eu queria que você fizesse velho Me ensina a ser bom assim Confederação Ítaca e Argos Ok Manda atenção A renda subiu mil aqui É Racionamento Que ninguém no reino passe fome Cada homem ou mulher comerá o que ele baste Mas nem um bocado a mais Aí destruiu a facção Beleza meu Volta pra cá agora Vamos lá Cadê a Mãe da Mulher Maravilha Inimigos Tá Ela tem uma galera considerável de inimigo Será que ela também me odeia velho? Bom, mas ela tá bem forte velho Eu realmente gostaria de ser amigo dela Seria uma adição valiosa na nossa guerra de Troia O que você tem interesse? Alimento? Pô, a gente pode fazer um bem bolado aí velho Ou não, porque eu acho que você não tá muito afim Caralho 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 Cara, me odeia de todas as formas possíveis velho Bom, você é inimigo de alguém que eu sou aliado? Aparentemente... não Opa Nossa, também é amigo desse cara aqui Você me odeia porque eu sou uma grande potência Ok Clássico Ódio por grande potência Foda-se Tá Menelau Você que tá aqui perto também Como a facção do Leonzinho vai atacar a gente ali, eu vou ter que mandar você pro outro lado velho Ou foda-se também, né Mas é melhor a gente atacar eles ali também Que essas missões aí da campanha tá me fazendo brincar de pingue-pongue com você Menos 10 de bagagem Instabilidade menos 5 Eventos menos 4 Que eventos? Ah esse aqui Se acabar a gente sai ganhando aí Eu vou oferecer o P.G.G. com a facção do Leonzinho aqui quando eu chegar perto deles Só que por enquanto eu não tenho nenhum exército próximo pra fazer isso Mas é pra gente montar outro exército já com esse dinheiro que a gente tem aí E eu acho que eu vou montar aqui mesmo Se bem que assim que eu recrutar, ó A gente tá com 1.600 de renda Se eu recrutar um senhor eu posso ficar tipo uns 200, 300 De tão ridículo que é essa porra Bom, se vai demorar 3 minutos pra voltar eu gostaria de pegar esse cara aqui de novo Vou melhorar aqui o porto que ele já me dá alimento Aqui eu vou fazer um negócio de alimento que os portos vão me dar alimento então já ajuda Assim que eu recrutar o senhor ali quando ele voltar eu vou põe esse nome a Izum Provavelmente eu não vou conseguir nem montar um exército com a renda que eu vou ter mas enfim, a gente tenta Mas eu tô com pouquíssimo alimento O Ares vai começar a não gostar de mim Estou triste É bicho Não tem alimento suficiente não Não tem alimento suficiente não Minhas habilidades estão lá no descanso. O avião está enganado. Não, é a facção que eu vou atacar mesmo Aí eu vacilei Esqueci que eu tinha acordo com eles Tivemos dentro do Discord uma oferta imperdível Vixe, tenho até medo Vindo do Rona, tenho até medo Deixa eu ver a oferta imperdível Aí é brabo, hein? Playstation 2, bicho Pelo menos aí eu vou poder jogar God of War Só que tá caro pra porra Lembro uma vez que eu dormi fora de casa Primeira vez que eu fiz corujão com os amigos meus A gente tinha a meta de zerar God of War 2 em uma noite Tranquilo, velho Sem caô, zeramos lá no muito difícil A única dificuldade que eu não consegui zerar God of War 2 foi no Titã, velho Porque... A build que eu tinha feito não deu certo, velho Na parte dos cachorros que cospe Cerberos lá Ali realmente zoou tudo, velho Não dava tempo de matar o cachorro Rinho pequeno antes dele virar os Cerberos Preciso pegar água mesmo Real, oficial Total Curetes foram destruídos Tá esse aqui Ataque corpo a corpo para todas as unidades Ou dano perfurante para o exército inteiro Só fã de dano perfurante, velho Só fã de dano perfurante, velho Dá pra cortar na linha de frente loucamente Pelo menos conseguiu o templo aqui, né Ah, mas já deu a pressa Triste Shadow of the Colossus é top também, velho Eu só tive um problema no ultimo Colossus Com a primeira vez que eu joguei Porque eu não consegui chegar perto Porque eu estava tomando bola de fogo Num loop eterno até morrer Aí depois eu peguei amanhã É... Mal satisfação, velho Satisfação, aspira Menelaeus sobre a luta Bom, ele também tem esse povoado aqui Que eu quero pegar, né Essa galerinha aqui O exército deles está aqui Uma parte dele aparentemente É E eu realmente gostaria de pegar a cidade de vocês aí, bicho Ahn... quem que está de amedlinância com vocês aí? Ninguém, né Você está em ganhar com todo mundo Pô, você se fodeu então Você se fodeu na minha mão Porque eu queria muito essa ilha aí E qual que é o recurso que tem ainda aí? Ouro? Porra, meu amigo Vem comigo, vem contigo, velho Tem que zerar no titã com a roupa de tomar três vezes de dano Porém dar três vezes Ah, mas tranquilo, pô No titã, mesmo com roupa que reduz dano você já apanha pra caralho O problema é o Cerberus lá, velho Essa é a estratégia dos Cerberus que me fodeu Depois eu vi um cara fazendo no Youtube em dois segundos o bagulho Eles usavam o negócio da medusa pra petrificar todo mundo Fazia o tornado do arco no chão, pronto Rebelava a pedra e todo mundo morria Dois segundos Caralho, velho, sou um merda Faz aqui pra pegar mais madeira Tá, você Kratos Vai saqueando pra mim aqui, a gente vai ter que esperar um pouquinho, velho Olha que legal o negócio de saquear Adoro o ouro O ouro fica pulando Parece que eu tô jogando Sonic Você não é tão bom assim, é um fracassado Aquele momento que você vai saquear uma cidade do seu inimigo E você acaba matando o Sonic no processo Aí começa a cair o anel Tá, só passa o turno aí Se terminar de passar o turno, fazer um Pips Pegar uma água Sucesso Por que que não terminar de passar o turno? Ah, meu A gente deve estar andando lá O espião Nem sabia que God 1 e God 2 tem dublagem Pelo que me lembra Nunca vi Começou no 3 a parada, eu acho Não, nem no 3 tinha ainda No 3 tinha de Portugal Que foi quando começou Que foi quando começou Ah, uma hora ia acontecer isso aí Alguém ia ficar brincando na linha de chegada e ia perder a vez Com certeza Até demorou Eu, por exemplo, poderia ser uma dessas pessoas Porque eu adoro ficar zoando Essa fera aí, meu A fera ali, velho Tu traíste-me, Poseidon Solta a rapariga, Zeus Ai, ai, velho O que você quer? Eu não vou fazer acordo com você, cara Estaremos em guerra assim que você pisca o olho Mas primeiro preciso fazer um Pips É o Cisne? Shiryu Yoga Sim, eu voltei para Passaróis da Madrugada, cortando cabeças de inimigos, como você descobriu. Alimento por turno de toda facção, top, não tem nem o que discutir, meu alimento ficou 3.000 do nada, por que meu alimento ficou 3.000 do nada, o que eu perdi? O exército do Menela morreu e eu não estou sabendo? O que aconteceu? Entendi e foi nada. Eu vou resolver automático, agora estou com medo. Não falte agora! Caralho, é o chapéu do cara! Nossa, que humilhação! Aí, aí, matou um lanceiro meu! Uma nova aldeia de Sparta! Aparentemente também tem unidades aqui. Ah, os gigantes, a mesma coisa do outro. Eu nem preciso utilizar esse aqui porque eu já tenho na outra província. Ouro por turno tirando crescimento? Não está afetando tanto, não tem problema. Bom, já que eu perdi um lanceiro, então vou pegar um lanceiro aqui de escudo. Já que eu perdi. Opa, mas tem um lanceiro de armadura. Só para comparar assim. Tá, esse só tem menos velocidade e um pouquinho menos de vida. Por que o lanceiro de armadura tem menos vida? 41 de bronze para manutenção, dá para pegar. Junto essa galera aqui. Vou pegar mais um desse. Lanceiros de Fitcher. Resistência a ataques de flanque. Essas unidades aqui é sinistra, galera. É um tipo de unidade que é imune a você flanquear ela. A menos que ele seja projétil. É surreal esse tipo de unidade, velho. Mas acho muito legal. Tá, vou pegar mais um, velho. Dá para pegar quatro para substituir essas galera aqui. E aí, Gol, tá aqui bem vindo de volta. Pô, e até agora não liberou outro Spartos, mano. Eu estou, tipo, há muito tempo já com a... Com a graça diária no level 600 e não libera mais Spartos, velho. Pô, é muito triste isso, velho. Pô, se ficou 3.700 a minha renda agora, velho, eu com certeza vou querer fazer mais exército. Eu não sou besta, né? É só um por graça? Lixo. Super lixo. Super lixo. Super lixo. Tá, mas a próxima torna vai recrutar o carinha que o Zoom pediu ali. E aí, sucesso. Vamos ver quanto minha renda vai explodir. Eu não sei porque ela ficou tão positiva do nada. Talvez seja por causa dos saques. Saques e a 2 de manutenção, eu não estou sabendo. Cadê? Eu sempre faço meu emprego. É, aumenta o alimento, então tem que considerar que está menos 500 ali. Satisfação, é, não diminui a manutenção. Por que que subiu tanto minha renda, velho? Estou confuso, velho. Você sabe algum lugar para ver o filme de Troia? Ah, excelente pergunta, cara. Eu nunca procurei nas plataformas de streaming. Mas, com certeza, deve ter alguma. O filme é bem antigo. Ah, tem na plataforma vermelha. Pode procurar lá, eu lembro que eu vi. Tem a série lá também, mas o filme é melhor. Tentei ver a série e eu dormi. Plataforma vermelha. Não disse nomes. A manutenção está boa aqui. Minha influência está caindo. Está subindo, na verdade. Subir e descendo. Descendo e subindo. Parece que eu vou aumentar a satisfação, que ainda não foi o suficiente. Ah, eu lembro de eu ter visto o filme lá, velho. Estranho. Então eu não sei, bicho. Essa é bem cara, né? É, quase que falei. A plataforma vermelha tira tanto pelo negócio dela. Que talvez tenha tido na época em que eu assisti e depois... Eu acho que vou montar as versos em Esparta mesmo. Aqui já tem tudo lá que eu preciso recrutar, velho. Ficar recrutando pelo global é um saco. Ficar recrutando pelo global é um saco. Ficar recrutando pelo global é um saco. Quantos povoados esse cara aqui ainda tem? Só um. A gente poderia terminar de matar ele. Quem sabe testar a vassalagem nesse jogo. Eu não ia dar certo nem fudendo. Não é não, não é. Não perda mesmo. O que eles não vão tentar desligar? Vá. Não. Não. Apareceu um evento falando que o Heitor ia me atacar e o caralho O cara nem está perto de mim e ele fica ameaçando É foda O cara demorou! Eu estava preocupado, achei que tinha sido pego Tá, voltou o cidadão aqui, então aqui em Esparta a gente vai recrutar o Alciman aqui Nossa, a renda desceu mil velho, um cara Qual que é o nome que o Zoom pediu aqui? Tarfus Quero conseguir nomear ele Eu devo renomear ele Eu devo renomear ele Renomeei o Kratos Wtf Por que não conseguiu renomear o cara? O Kratos é no meio de boa e esse aqui está frescura É, o Kratos aparece aqui, quer renomear O outro cara em ela não Decepcionado Eu sei que são as fortes Vou fazer merda aqui, mas vou tentar recrutar um Ah, não dá para recrutar ele na mesma província Talvez no próximo turno deixe, sei lá Ou eu substituo ele aqui imediatamente Para testar Diomed Você tem o que aqui? Fanático Matar prisioneiros Polhar Pilhar Devastar povoado Esse aparece Tarfus O Indomável O mundo nada não O mundo é muito grande Tá, vamos pegar a carruagem normal Porque eu não tenho tanto bronze assim Aqui A cara do machado Acho que aquele personagem era lendário para não poder renomear Não, acho que só bugou mesmo porque eu já tinha recrutado ele Aí como ele voltou a opção de renomear sumiu O que eu queria dizer para todos vocês aí da live Sabe o que vocês são? Lindos Só isso que eu queria dizer Só isso É Próximo turno eu recrutei a galera que eu queria Ainda tem esse caminho para trocar Poderia esperar mais um turno Eu vou testar Felipe Porque eu estou esperando terminar de recrutar o exército mineral ali para atacar os caras O que é esse ouro aqui velho? Adoro ouro Também que eu preciso de guarnição aqui, não preciso de ouro Ah, tudo bem, para os que já sabiam eu estou só aí reafirmando mano, tranquilo Estou querendo desmerecer ninguém, só falando que vocês são lindos mano O primeiro x1 é Pares e Menelao velho, o Heitor pode ser secundário Por enquanto o foco é outro, o inimigo agora é outro Eu vou ganhar ou morrer tentando Eu vou ganhar ou morrer tentando Abandes atacou o Itaca O negócio está comendo aqui velho Esses Abandes aqui Mas nem tem exército esses caras velho Por que eles estão te atacando? Coragem Tá, enfim, vou ter que esperar alguns tornos ainda para atacar os caras ali que eu preciso Não sei se vai lançar Atlântida não velho, abaixo a expectativa aí que... Sinceramente não sei se lança não O Corinthians está morto velho, eu tive certeza disso Sim, eu estou comendo um bolo, como você descobriu Sim, eu estou comendo um bolo, como você descobriu E eu estou comendo um bolo Sim, eu estou comendo um bolo Sim, eu estou comendo um bolo Pastel doce Os Abandes passando fome ai, tem nem exército velho Os caras querem tretar com a Grécia velho Hummm Juntos chegaremos longe Cara, eu vou ficar comendo um bolo A gente já mandou aqui. Não. Chegaremos não. Ah, mas Atlântico é de Jofmitology, né velho? Isso é louco que é muito herói, velho. Isso aqui tá parecendo Warhammer 1, que os caras tinham 17 heróis na facção. Bom, aqui eles estão confederando ali. Todo sucesso pra eles, velho. Para a Esparta. Para a Esparta. Eu tenho um errado para escrever. Em vez de novo. Para sair. Tá, mas o Minotauro não é um monstro que você tá pensando em Jofmitology, velho. Ele é um cara fortão, gigante, com machado, né? A minha analogia que isso aqui é Jofmitology e cenário de Total War não quer dizer que realmente é um Jofmitology vai ter Atlântida, vai ter Titãs e o caramba, não. Esquece isso. Ainda é Total War. Eu quero mandar esse cara aqui para ajudá-la contra... Que arma que você usa, velho? É decepcionante que você com essa cabeça de leão muito louca aí usa uma clavinha. Mas tudo bem, velho. Claro. Claro. Vamos usar aquele que você é top, hein? Madrugadores de Ulisses. Esse negócio aí que poder recrutar as unidades dos seus aliados é muito doido, né, velho? Eu queria pegar gigantes mesmo. Vanguarda de gigantes. Faltaria leve. Hummm... Zagueiros pesados... Não sei se era zagueiro. Cancelos pesados de escudo... Hummm... Deixa eu ver o que mais que eu quero aqui. Cancelos de escudo gastar bronze, velho. Aí me fode. Não posso arcar com isso no momento. Eu não vou gastar com o fundaero não, velho. O fundaero já foi. A mesa de fundaero... De armadura, que é o Zikarin. Aí eu pego. Não joguei. Eu não me gratifico. Eu não me gratifico. Eu não me gratifico. O cara tá recrutando gigantes ainda, sem nem cưng bicho. A guerra está em meu sangue! Seis turnos ainda... Ok. Calma, falei, velho, é tudo certo. No máximo dá errado. Tem a opção aqui de facções inimigas, agentes, não quero ver nada. Facções neutras, não quero ver nada. Facções aliadas, não quero ver nada. Que herói, não aguento mais. O problema é só os heróis, velho. Demora pra cacete. O bolo crocante da pô é aquele bolo que tem em M&M's, sabe? Aqui, ó. M&M's Kit Kat. Que a gente comprou, na vez que a gente comprou, a gente ganhou uma rifa de dia dos pais, aí veio um bolo desse. Top zera. Heitor atacou o Creteu e venceu. Pô, Heitor tá aqui, exposto aqui. Cadê você, velho? Porra, aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse cara, não. O Heitor tá ali fazendo e acontecendo, ninguém faz nada, velho. Nunca mais como é isso. Por quê, velho? Bolo sabor diabetes. Foda o diabetes, velho. Se o Heitor e o Pares tá aqui, não tem ninguém, Troia. Uma pena que eu não posso atacar lá, porque a missão fala pra eu atacar outra pessoa. Um bolo sabor ruim, beleza. Fonte, vozes da minha cabeça. Esse cara chegou em peso aqui, hein? Mas eu vou atacar primeiro. E justamente essa facção aí que eu vou ter que brigar. Nossa, o maluco se matou. Que idiota. Que maluco idiota. Seu relatório de espionagem indica que seus inimigos estão focando recursos no agrupamento de tropas e recrutamento de agentes habilidosos. Se nada for feito para impedir, vocês poderão adquirir uma vantagem significante na guerra contra você. Tá? Tarfus, o indomável. Há muitos rumores de que um dos seus heróis, sentindo-se desprezado pelo destino, está acabando uma vingança contra você. Do nada. Após um surto delirante que parece ter sido a obra de Atena, o herói encontrado inconsciente em um campo encharcado de sangue, tanto de grado como de ele próprio. Lá vem. É isso que eu ganho porque ele monta um exército novo. Além de você pagar um bônus absurdo, você tem aí que se fuder. Bom, eu vou mandar ele para a linha de frente porque ele ganha dinheiro devastando. Você vai lá na linha de frente contra o Tegóia, maluco. Eu não estou nem aí. Cadê a zona que está acontecendo aqui? Aqui, o Paris está aqui. Então a gente vai vir para cá. Quer se rebelar, se rebele. Mas longe daqui. Eu vejo que ele se rebela, ele só perde negócio ali. Eu acho. Eu realmente espero que não. Cadê aqui? Eu vou lutar, porque senão a gente vai se ferrar. Parece interessante tacar daqui, porque se os inimigos ficarem aqui e aqui, eu tiro por cima a flecha deles. Bom, essas minhas unidades anti-flunqueamento é bem interessante de colocar aqui para ser usada. Um machadão de cada lado. Um machadão de cada lado. Um machadão de cada lado. O inimigo está recebendo reforçamentos. Daria tempo deu... Ah, não, a guia é pesada, né? Suave, a gente pega essa galera aqui desse lado primeiro. Eles provavelmente vão querer entrar na defesa da cidade antes de... De vir me flanquear aqui por trás. Eu preferiria vir flanquear, mas enfim. A gente ataca tudo que tiver aqui na frente e depois a gente vai para cima do resto. Top 10 estratégias. Como você disse. Você vai. Preciso para salvar! Mineral, desce aí da sua bagaça. Sem dúvida. Desce aí ainda! Desce aí! Fala! Fala! Desce aí! Desce aí! Desce aí! Desce aí! Desce aí! Ataque! Favos, se preocupa! Medaleus! Com mim! Seu herói está sob ataca. Justiça! Endlub! Eu vou acabar com você! Precisa de morrer! Fala isso um insulto! Favos, se preocupa! Eu acho que a Ruaide está passando! Eu acho que a Ruaide está passando. Eu acho que a Ruaide está passando. Aquele abraço! Sua linha de frente dá adeus! Vocês arqueiros podem ir para cá agora Você também, a galera do machado que nem trouxe Dá para arremessar a lança aí? Não? Parece que já foi Abaq! Como você manda! Sorte! 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 Boa noite Godric! É tudo igual ao filme do Hercules ali O The Rock, exatamente Simplesmente É, também é só vocês irem para o outro lado ali agora Na verdade Porque eles estão trazendo tudo para cá Pronto para a zona! Vem para o guerreiro! 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 Sua luta é feira! E se eu não vou! Vem para o guerreiro! Vem para o guerreiro! Vem para o guerreiro! Vem para o guerreiro! Não, você pode ficar aqui Deixa só os arqueiros trabalhando Mas tem outro senhor ali na frente Esquece as unidades que tratam Se a guerra é esperança Nós estamos deixando pela guerra Fique em mim! Fique em mim! Fique em mim! Fique em mim! Pronto para servir! Fique em mim! Fique em mim! Fique em mim! Atenção! Espírito! Fique em mim! Fique em mim! Fique em mim! Não pode se encontrar! Você não será morto! Eu estou aqui! Fique em mim! Fique em mim! Fique em mim! Fique em mim! Onde você tem que ir? Vamos dar uma segurada aqui Esse cara sumiu do nada, preciso parar de atacar Realmente foda, como acontece isso Vou jogar um show de flash no maluco aí então Segura aí Menelau, vem pra cá pegar o último general dele que você já vai morrer É um pouquinho difícil, porque eles fogem do duelo antes do ele acabar Latterkund No caminho, avançarei Nessa forma, avançarei E o Senhor! Plane-o! O cara está fugindo As gigantes Avançarei-me, por onde? A vitória é muito perto de gostar Espírito! Tudo bem! Eu sou Ares! No movimento! Hades tem acreditado o herói inimigo Preciso de matar esses malucos ai Pode continuar perseguindo até o cara morrer ai, sucesso Espírito! A sua comandante! Combate! A sua comandante! A sua comandante! A sua comandante! Não se mantém! A sua comandante! Vem para a câmera lá! Vem para a câmera lá! Segura! Abraão, guerreiro! Acontece para a rua enquanto vamos! Eu posso! E eu vou! Vamos embora! Abre-os! Eles vão cair! Eu concordo! Não tem problema! Primeiro teste científico aqui, vou segurar ele bem pra caralho Lança sem escudo, não é uma pena que você vai estar no alvo de quatro orqueiros então Uma das suas unidades não tem mais amunição A trança de carruais realmente é um problema dessa época Problemas sérios Top 10 problemas Vamos ali flanquear os caras Passam, passam, passam Vamos lá na linha de frente do outro lado ali Vamos lá na linha de frente do outro lado ali Vamos lá na linha de frente do outro lado ali Uma das suas unidades Vamos lá na linha de frente do outro lado ali Vamos lá na linha de frente do outro lado Vamos lá na linha de frente do outro lado ali Vamos lá em frente do outro lado ali Falando com ele Bora fazer esta HOLE O que você está tomando dano? Persegui só pelo meme porque é legal. Pelo certo não é que vocês mandaram bem, os imortais, que ele lembra, por causa da máscara. Então, tem um negócio que eles falam aqui que troca de arma, mas eu não achei onde faz isso ainda. Tudo bem então, isso é o suficiente. Espírito! Atenção de homens! Alternar o modo de ataque. Em boa ordem! Os imortais! Os imortais! Obrigado.